Vamos lá, Pokémon White, seguindo para a Rota 5 A Rota 16 provavelmente não é uma rota que dá pra fazer muita coisa lá E a gente sabe que a rota pra seguir é a Rota 5, né? Então vamos ver o que a gente tem aqui Nossa, mas já? White, stop! Você tem a Bolt Bad e eu também Pô, mas esse cara é um freco Toda hora que eu ganho a Insignia ele quer testar as forças Pô, que maluco prego, cara Mas vamos lá então Charon, ele já tá com 4 Pokémon Começou com Nippard Um descadril, né? Que é o que a gente tem aqui agora Usar um Earthquake Nossa, usou Fake Out, que saco Não sou bosta nenhuma Só pra tirar um pouquinho do HP e demorar mais um turno na batalha Hum, foi pro sapo Agora o Dewott Nossa, nem tem um... qual é o nome da última forma que eu não sei? Esse daqui eu acho que são os iniciais que eu menos sei, cara Aqui de 1 nova Claro que do X daí pra frente eu não sei nenhum De cabeça ou nome Mas aqui de 1 nova eu nunca... Só porque eu não gosto dos iniciais de 1 nova, né? Aqui pra conseguir gravar Agora só falta o Tranquilo Tranquilo é voatore Vai Rock Slide, então Uh, Detect Outra técnica chata da galera Vai pro saco também É isso aí E essa provavelmente foi a luta mais fácil contra o Sherry até agora, né? Porque o X cadril tá muito absurdo Por quê? Porque eu não consigo te vencer Seu bagulho é doido Ih, ó, vem a Líder, mané Esses dois são amigos Que legal Vamos lá E o doidão ali Ah, esse não é a Elissa? A vida deve ser aproveitada E esse cara Alder Ele é o campeão de 1 nova O campeão tá Tá de bobeira aqui Num lugar como esse Caraca, mané Achei a mão de preconceituoso Um bom boiás Vou com esse cara Canto de 1 nova Ele quer se tornar o campeão Eita Sacana de realidade na cara do Sherry Isso não é muito solitário o suficiente pra ser um objetivo Ser apenas o campeão Nas minhas viagens Eu ajudo várias pessoas A aprender a amar os pokémons Eu acho que isso é importante também Se você brincar com essas crianças Talvez você ganhe mais dessa compreensão É, mané Faltou papo aí Ah, muito obrigado por curar meu X cadril Que tinha perdido, sei lá 3 de HP Omina Vamos ver Aminosada Música Vamos ver Nosso tranquilo Ah não Não sou de forte Vamos intimidate Fluffquake Tá bom Ele pega todo mundo Ah, o fake out critica é fabuloso, levou geral com escadril, é só brincadeira, só bem brincar. Nicely done. Geral se divertiu, é nóis que voa, pessoas diferentes, diferentes respostas. Vamos para outro festival. O campeão é o forte dos fortes. Acabou a conversinha aqui. Nossa, uma batalha, que aleatório. Caraca, mas... Baker é quem faz bolo, né? Em português. Confeiteiro, né? Acho que pode ser. Um boleiro. Tem os três macaquinhos também? Caraca, os três macaquinhos aparecem demais nesse jogo, cara. Repeteco total, olha lá. Hoje eu repetei pelo menos uns cinco treinadores que tinham os três macaquinhos ou então estava um do lado do outro, cada um com um macaquinho. Repete muito, cara. Não vou enfrentar essa galera, não. Pô, mas aqui já tem mais gente. Acho que eu vou seguir. Acho que depois eu posso enfrentar esse pessoal aí, não posso? Eu tô querendo evitar, cara. Ganhar muito XP aqui. Ainda tem muita gente na minha equipe, né? Ponte aí, My Breda. Olha que maneiro. Simples e mais maneiro. A ponte abaixou no fimzinho de tarde e como deu 19 horas ali no relógio, ficou de noite. Caraca, foi certeiro. A transição ficou muito boa. Vamos lá, achar o próximo ginásio. Eu preciso vencer esse ginásio que eu quero chegar logo na próxima caverna para capturar dois pokémons lá. Essa é a ponte, se eu não me engano, que dá para pegar o pokémon pato que depois vira um cisne. Um dos meus favoritos dessa região. Um dos meus favoritos dessa região. O ponte é grande, bicho. Eu tô ignorando todo mundo. Só foi embora. Ele já tá nevante. Eu não consegui ver o nome aqui do local que eu cheguei. Não consegui ver o nome aqui do local que eu cheguei. Ant-Clay. Ele é o líder daqui. O cara dos templários me escaparam Ah, que merda Ah, cara, a gente ajuda, a gente ajuda A digitação do que ele falaria, né, é diferente Tem um, meio que mais giras ali Não sei se é um caipira Cara de Duotex Vamos lá, vamos lá Vamos ajudar o líder Vou dar uma explorada aqui Pra se tiver algo interessante eu mostro Achei uma parada diferente aqui Com o motociclista Charles Uma Triple Battle Caraca, eu nem lembrava disso no jogo Que verdade Mas Eu não lembrava antes de jogar, né Porque eu tava vendo alguma coisa assim Quando eu terminei de gravar o episódio anterior Eu joguei no Google, assim, pra ver a opinião de outras pessoas Sobre a repetição Que é mais gente achando o jogo muito repetitivo Como eu tava achando lá naquela hora E eu acabei achando um artigo Que o cara falou Tava lá escrito que o Pokémon Black & White perdeu a chance No primeiro ginásio de ser fantástico De já introduzir essa batalha tripla E é verdade, cara Já podia ter tido essa batalha tripla no primeiro ginásio Já que eram três Pokémon Mas talvez por ser exatamente o primeiro ginásio Que o Pokémon da ponta Não pega no outro da ponta Acho que deu pra entender, né O que eu quis dizer Então eu não vou conseguir derrotar esse basculim com o Excadrill Ou será que agora vai? Ó, não pega Será que tem como eu trocar de lugar? Não, o Ground não posso Acho que não Interessante Então vamos de Bite Que eu acho que é o mais forte E Double Kick mesmo Ou Low Sleep Low Sleep Aquajet Ih, Sandile Foi pro saco Não tampou não 27 Cara, o Sok é muito forte Impressionante Saudaram o Maka 6 Fire Fang Não vai tirar nada Mas tudo bem Apajete de novo Tá chato esse basculim É do saco É o cotonete É qualquer ataque mesmo O Sok vai derrotar Galera Vai ganhar level aí Vai guardar essa batalha triple aqui Pra que eu não tivesse com 3 pokémon Se bem que Não ia adiantar muito Porque eles não iam conseguir derrotar o Por causa do level Mas tudo bem Vamos continuar a exploração aqui na cidade Tem uma Expert Belt Pelo level do meu pokémon Ok Mumu Milk O item secreto Big Pearl Tem que começar a vender esses itens Que é pra vender só Vem o Shell Bell Ah, interessante Esse negócio também Ah, trocar um basculim Por um Ele tem um basculim Pelo meu Me ensina Não tem me ensina Repeat balls Ok Vamos seguir a nossa Quest Chegando No Cold Storage Eita Já tem batalha aqui Com o treinador aleatório Vamos lá então Mais uma batalha fácil Mas pra lá Vou ter que enfrentar mais treinadores Eu vou tentar Tentar o mínimo possível Oh, já chegou o Sharon Já Do Tink Em Plasma Could be in there Eu não gosto de lugares Locais frios Mas nós temos que checar Dúvida Bem Tem coisa mais importante Que força para treinadores Como o campeão disse Eu nunca entendi Pensando assim Merda Netball Cabusca Nossa Esse aqui é clássico Né Ih Treinador de gelo Vamos lá Todo camuflado Porra O cara é um treinador de gelo E vem com pancinha de fogo Puta que pariu Cara Esses macaquinhos Tem que estar em todo canto Né Porra Tem burro também Nada a ver Isso aí Cadrulha Ela quase Não leva Para a liga Já A vontade Que eu estou De batalhar Com esses caras É quase zero Vou te contar Vou pegar esse item aqui Tem M55 Skald Skald Aquele ataque de água Que Queima Não é Calma aí Essas partizinhas São sempre Difícil Acho que não dá Para eu passar Ainda Não dá Se eu passar Por aqui Eu tenho que Batalhar Eu não gosto De deixar Batalhar Para trás Porque depois Eu não sei Se eu vou conseguir Batalhar Com esses caras Espero que dê Ah, agora sim Vanillite Eu adoro esse Pokémon Cara Tem gente que não gosta Mas eu adoro esse Pokémon Ele e o Fantasminha de Vela Que é o Fantasma Fogo O Saco Já é bem fraquinho Ice Hill Pô, ninguém vai ficar Congelado aqui não Os caras com Timbu Porra Mancia Sempre bom Dar com ela Salvar Eu vou ver Se eu consigo Debrar ele Hyper Potion Porra Bem na hora Né, safado Continuar aqui Opa Tem Tem Tal Igual Llam Vamos lá Acho que é aqui mesmo Que está o Team Plasma Exatamente aqui Zinzolin É outro sábio Whatever Porque não são nossos amigos reis Caraca, eu ia prender tudo isso? Pode vir todo mundo Em geral Que o meu escadril vai passar Todo mundo Um de cada vez Não vai ter nenhum desafio Hothog Tome esse Slash aí Pra tu ficar tranquilo Sereno Scrag, esse Scrag é chato Vai tomar um Slash também Vai pro saco Não pode usar Swagger Amor de Deus Cara, se eu bem me lembro O nível da Liga Pokémon aqui É level 50 o máximo lá do campeão O meu escadril já está quase no level 40, cara Eu estou quase no level da Liga, então Eu não lembro Eu acho que Eu não faço certeza que aqui é no 50 No FireRed eu sei que é level 60 Que o inicial do rival está no level 60 Então É o máximo ali Da Liga Bizarro, cara Bizarro mesmo Vamos lá, escadril Derrotando todo mundo aqui Está até meio sem graça Ele está muito absurdo no escadril Como eu estou só usando ele Estou ficando todo XP Eu lembro que isso aconteceu uma vez Acho que foi na primeira vez que eu joguei Pokémon Ruby E foi também a primeira vez que eu joguei Pokémon Eu peguei o inicial Mudkip E aí eu Praticamente só usava o inicial, né E eu botei o XP Share nele Então quando eu cheguei na Liga Ele estava tipo um absurdo de forte Deve ser 70, 80 Então foi Eu praticamente vencei a Liga só com Swampert Foi muito absurdo aqui É isto Ih, mané Chegou o reforço Wow Mané São os trabalhadores aqui Seja preso Meliante Retire-se Por gentileza Cada um vai levar dois Eita, esse daí levou três, filho Ah, levar o sábio também É jovem, é de problema Agora ele vai para o ginásio Para a gente enfrentar ele É, realmente Separar um Pokémon nas pessoas Essa coisa é uma perda de oxigênio O Sharon definitivamente não gosta do frio Tá doido para sair daqui Aqui nós temos que um Ice Beam Nossa Never melt ice O gelo nunca derrete Os caras sumiram Ah, não sumiram Então acho que dá para enfrentar ele depois Aqui é só o Backupzinho Eu sei que eu deixei muita coisa para trás Treinador e tal Mas Tentando focar Na caverninha Será que eu já consigo ir para lá? Eu nem tentei ir, cara Eu fui bem burro A caverninha que tem depois dessa cidade Eu vou salvar e ver no mapa Onde é que ela é Porque se eu já conseguir capturar Já são mais dois que no time principal, né? Vamos ver aqui Pegue Calma Essa aqui Mistalton Cave, né? É para cima Ah, não Essa daqui Charras É A Cave Where Electrically Charged Stone Float Essa daqui Charged Stone Cave Onde tem o Enamel Timino É um Pokémon elétrico Foda aqui Dessa Dessa geração Vou tentar escapar Dos treinadores também Para que vai ter nojo Oh Carra Blast Novidades no matinho também Vou usar o Sock Vou capturar ele Eu vou usar esse Pokémon lá No meu save do Black O que eu estou fazendo Apenas com inseto Eu estou fazendo apenas com inseto O Rock Smash Espero que não derrote Boa Boa Usou o Endure Show de bola Então agora que não vai derrotar mesmo Vamos lá Começar a mandar aqui Não, Repeat Ball não Tá doido? Pokéball é normal mesmo Geralmente inseto É fácil de pegar Isso aí Carra Blast Mais um Para a conta Carra Blast Só quero chegar Na caverna Eu nem sei Se é por aqui Ningu Eu não sei Graça Nossa 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 Diga-se de passagem Ele usou Nem sei Que ataque Ele me deu Eu não chutar A raça Aqui Tropouca Em Grém Ai que saco Vai recuperando vida Mais um sustinho Ah Frente Ataque Eu vou tentar lançar Uma Great Ball Talvez Ah Que saco Nos Omega Drain Vai Ele vai ficar No azul De novo Não vai No verde Que Great Pega Acho que ele é Planta Venenosa Né Esse Pokémon Porra Vai Sacar uma Ultra Nele Então Pichinho Sem Vergonha Esse Fongos Ai sim Muito bem Muito bem É Planta Venenosa Mesmo Ah Que nickname Tô tentando passar Com todo mundo Sem ser avistado Vou fazer um Save State Aqui Só pra caso Esse cara Me veja Ai a gente volta Capitão Capitão Bora pro outro lado O guiado Capitão Poxa Não vai ter jeito Então Batalha com ele Não queria Fazer o que Pelo menos Ele só tem Um Darling Tem O que Matou Fofinho Também É 27 Ele não Usou um Ex-Attack F-Ton A toa Cara Ô Louco Tancou Porra Tinha Estreza Hein Eu quero chegar Na caverna Porra Eu sou muito Ruio de Debrar os Treinadores Cara Muito Outro Darlene Ô Darlene Dá Work Take Agora Acabou Palhaçada Ah Ele é Planta Ele é Normal Planta Feito De Treinadores Eu quero A caverna Devia olhar No mapa Se eu estou indo Para o lugar Certo Vai que não estou Deixa eu dar Uma olhada Aqui Cadê Nossa É sempre o último Que eu vou A map Ah Estou indo Daqui a pouco Eu chego Ah Eu acho Que isso daqui Tem armadilha Essas pokebolas Alguma Pode ser Sem vergonha Sifongos Mas eu não vou Pegar nada Agora não Vou seguir Porra Tem jeito Cara Eu sempre Vou Para cima Dos treinadores Parece que eu faço É de sacanagem Mentindo Pokémon Italiano Tomar Um slash Bonito Na cara Semoga Semoga É hot slide Tranquilo Sereno Todo range Me dá Uma Barrel Legal Pra caramba Olha só Vanillite Já Aqui Caraca Essa eu não lembrava Posso botar O Darumaka Talvez Perdeu a sobrança Bonitinho Que negócio Esse Pokémon Boa pessoa Não é Cara Vamos fazer assim Vamos Firepane Que isso Darumaka Pra que Tudo isso Filho Caraca Caraca Evolução Suado De novo Darumaka De novo Dano Quadruple É um Problema Deve usar Algum Spawn Não Do Resodate Incinerate Protect Da queimada Dano Quádrico Inferonado Vou mandar Mais um Incinerate Que o Firefangers Vai derrotar Boa Perfeito Darumaka Vou mandar Uma Ultra Ball Mesmo Tá ótimo Acho que Já dá Pra capturar Um Pokémon A menos Pra treinar Tá Pra pegar Evolução Melhor Coisa Cheguei na caverna Ai Puta Que pariu Cara Esqueci Disso Eu não consigo Entrar na caverna Passagem Tá bloqueada Quem abre Essa passagem É o líder Do ginásio Então Tem que ganhar Insígnia Dele primeiro E depois Eu venho pra cá Eita Vamos voltar Lá Pro ginásio A possibilidade Pra ganhar Essa insígnia E aí sim Depois a gente Continua Vou ativar Um repelente Aqui É mais fácil Até que A volta Foi bem Tranquila Pra ser Bem sincero Vamos lá Ganhar Essa insígnia Não é só Vou curar A galera Aqui Ah nem precisa Cara Esse cadril Vai fazer A limpa No ginásio E rapaz Eu sou o Gatises O safadão Eu venho aqui Pra resgatar a galera Algum erro Nisso Nós estamos Apenas Liberando Libertando Nos pokémons Que tal que real nice Very strange Qual o interesse Do Team Plasma Aqui nessa cidade Qual o interesse do Team Plasma Ah ele é o rei da mineração Eu sou o rei da mineração É, realmente ele não é um cara comum, né? Isso aí, filho. Isso é brabeza mesmo. Então eu vou ganhar esses signos de clay. Liberar a passagem da caverna, caralho. E aí vai começar a sessão treinamento, né? Os ginásios de um Nova são um show à parte. Fala a verdade, cara. Vamos lá enfrentar o Clay. Esse é um dos mais legais de todos. É bem rápido, né? A batalha da Elessa para o Clay. E aí, todo executivo. Ai. Põe no gelo. Cowboy no gelo. Vamos lá, crocoró. Ó o Malus passando. Eu gosto às vezes de jogar com o mouse. Mais prático. Vamos de Earthquake mesmo. Já foi pro saco. Falto Toad. É perigoso, hein? Vamos ver se o Earthquake dá grau. A cara dele tá assustado. Tô pro saco também. Agora acho que é escadril contra escadril, né? É isso aí. Toupeira contra toupeira, mas... Não vai dar pra tu não, cara. Pé. Easy, easy, easy. Agora eu preciso entrar naquela caverna, cara. Me ajuda aí. Me ajuda aí, amigo. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Ah, não vou botar insígnia não. Agora não, cara. Porque eu quero capturar aqueles pokémon Eu boto tudo junto. Quinta insígnia já. Quake Bad. Agora level 60 e me obedece. O que você vai me dar aí de... Ué, você não me deu nenhum tempo. Ah, tá, pra eu ir lá pra caverna Claro, ele deve me dar o TM O cara é cheio de viadagem Mas o ginásio dele é maneir isso E ninguém pode negar Vai tirar o conezinho daqui Pra facilitar minha vida Eu nem não sinto Pokémon, cara Vou direto lá pra caverna Tentar dribrar todo mundo Vou usar repelente Ah não, cara Lá vem a Bianca perturbar de novo Falando que a insignia é maneira Não posso me distrair Ficando impressionado com a sua nova insignia Eu também sou uma treinadora Vamos batalhar, Bianca Vamos lá O que você tem aí Vou até acelerar essa batalha contra ela Eu tenho um Herdy Acho que eu não vou ter nenhuma dificuldade aqui, né? Caraca, nós temos um macaquinho sem evoluir, cara Evolua esse macaquinho, Bianca É um Waterstone Nem sei se tem como comprar as pedras aqui no... O que a gente vai achar melhor? No centro Pokémon, se tem alguma loja que dê pra comprar Igual tem Celadon FireRed Pô, se soltei achando no... No mapa Hum, isso vai doer Ah, não dói tanto porque agora ele é metálico Então tem resistência Tô de bola Servar, ele caiu Mas a Bianca me dá muito mais trabalho, né? Que o... Que o Sharing Impressionante Ok, pega nesse bicho, pega Ai, vim, nossa Entrou nada O Lichseed ainda funciona? Depois que o Pokémon... Ah, não lembro disso É porque fica no meu Pokémon, né? O Lichseed Show Tá trabalhando, Bianca Batinho Opa Fly Show de bola Mas eu queria era o Surf O Surf só depois da próxima Insigne Mas o Fly é interessante O problema é que eu não tenho nenhum Pokémon pra matar o Fly Esse é um problema sério Deixa eu curar aqui a galera só por precaução Agora vai Eu peguei o Pidove e botei o Fly nele Caso eu precise usar, né? Guardei o... Sandaio e o... Não é o Oshawatt, caraca Qual é o nome do Pokémon, cara? A evolução do Oshawatt Do what? E vamos seguir aqui Do what? Sei lá, cara Vamos chegar lá na caverna Acabou meu repelente Não tem problema Chega de novo Ops, não? Aqui, né? Aí, cheguemos Obrigado por assistir Agora vai, filho Ah... Aquele é o Troops Rap Ah, tá Foi o Calvantula Pokémon que fez essa T É uma aranha nesse Pokémon É maneiríssimo esse Pokémon também O Crocorau que vai acabar com a T Aranha De bola Ae, muito obrigado pelo TM Bulldoze M7 e 8 Esse ataque causa dano e diminui a velocidade Qualquer Pokémon que ele acerta E falou que usar o Bulldoze inteligentemente Cobra desvantagem a alguns Pokémon de terra Ter pouca velocidade Isso aí, filho Sem conversinha Hora que eu tenho que terminar aqui Nessa gravação E eu quero capturar Dois Pokémon Pro meu time Aqui nessa caverna E eu acho que ali na frente Já é o N Eu não quero batalhar com ele agora É o Póprio Ai, eu tô com o Repenente Eu não tô Tô Vamos lá, vamos lá Meu Deus Cadê os Pokémon dessa caverna? Não era você que eu queria, Bulldoor Mas eu já vou tentar capturá-lo Vamos lá Vou botar o Sok Smackdown Acredito que o Low Sweep não vai derrotar Até porque eu acho que ele deve ter Sturge, né? Eu acho que eu não preciso me preocupar muito Mas só pra garantir Eu já vou lançar logo uma Crate Ball Vamos ver se captura logo Vai pegar? Ah, que droga, cara Porra, eu tava confiante que fosse pegar Usar Rock Smash Nossa, ele desviou Nossa Senhora Nossa Senhora Tem Sturge, tem Sturge, tem Não tem Caraca, dei sorte então Vou garantir na Ultra Vou garantir na Ultra Que é melhor Boa Mais um Capturado E esse aqui, se eu não me engano, ele evolui por troca Então não vou precisar treinar o Baldor O problema é que ele vai ficar na minha equipe Ele não foi pro PC É, vou ter que voltar lá no centro do Pokémon Pra trocar a minha equipe Mas não tem problema não Opa Achamos o primeiro Clink Esse vai ser um dos Pokémon que vai fazer parte do meu time Então vamos botar em Darumaka Darumaka dá dentro contra ele Usou o Charge Aumentou a Especial Defesa Vamos lá, Fire Fang não derrota não Pelo amor de Deus Uff Esse Fire Fang do Darumaka Tá bomboso, cara Como é que é esse ataque no Darumaka? Será que ele fica numa Hill Ball? Eu vou ter muitas oportunidades Pode usar essas Poké-Bolas meia alternativa, né? Faxaco Copo Elétrico Usar essas Poké-Bolas mais esquisitas, né? Boa Clink Capturado Gear Pokémon Ele não lembra do Magneton É doido, né? Agora Não, esse daqui não Joutique não Pelo menos aqui não Mas vai ser um dos que eu vou usar lá no meu save do Black Vamos botar o Clink em ação só pra ver Bug Bite Acho que era nada, né? Não é que eu tive Gear Grind Eu não sei que ataque é esse Vamos descobrir agora Saiu um ataque que eu nunca tinha visto Interessante até Undershock também não vai tirar nada Atac Pro Web Outro que eu não lembrava que existia Opa, paralisou pelo menos Boa Então acho que ele já fica no Magritte Não fica? Vamos lá, Joutique Mais um Pro time Acho que aqui não vai ser tão difícil completar Pokédex não Espero não queimar língua Quando chegar a hora que tiver que treinar essa galera que vai ser foda Vai ser Aldino pra todos os cantos Aê! Apareceu Farrowseed É mais um que vai vir pro time Caraca, mas tá rodando aí loucamente Vou ter que tomar cuidado aqui porque o Darumaka tá dando quadro Então vou usar o Incinerate Ao invés do Power Fang Esse Darumaka é muito Tá, não vou usar nada porque travou o jogo Vamos reiniciar Ainda bem que eu salvei, cara Eu acabei de salvar Olha só, já apareceu ele de cara Ótimo Já tô abrindo aqui o Photoshop já Pra já deixar no esquema Eu vou precisar trocar as fotos, né? Agora vamos lá tentar capturar de novo Se for Rousseed Eu não sei se eu ferro o Seed Eu vou fazer um... Eu vou fazer um Save State, cara Só caso o Crash Pra não Crashar, eu não vou usar ele É... Eu nem sei o que eu quero Vamos lá, Darumaka Vamos ver como é que vai ser esse Incinerate aí Permissal Vai atirar muito, mas... Incinerate Atirou menos do que eu achei que fosse tirar Pra ser sincero, foi bem ruim, hein, Darumaka Pô, agora sim pegou o Critico Da Linda Derrotou o Darumaka Pra ver, a gente já pode botar agora o Excadrill mesmo Não vou mais atacar ele Vou usar a Ultra Bola pra não ter risco, né? Capturado Farrow Seed mais um que vai pra equipe principal Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Save e ajeitar a tela de fundo, né? Agora sim, fundo atualizado Com a Insignia e com os dois novos integrantes do time Eu vou encerrar essa gravação por aqui Eu não sei se isso vai ser um episódio completo Ou se vai ser só parte de algum Porque agora eu vou ter que deixar Vou ter que ir atrás de tudo que eu deixei pra trás, né? Então, talvez entre aqui nesse vídeo Alguma evolução, alguma coisa assim Os itens que eu vou pegar pelo caminho Se tiver alguma batalha contra treinador interessante Porque eu vou precisar treinar essa galera aí, né? Então, é isto Já vou usar um Fly aqui direto Pra voltar pra cidade Porque eu deixei muita coisa pra trás, Didi Vamos ver a animação do Fly Tá pra encerrar? É isto Falou Tchau